E voltamos com Digimon World, Next Order, galera. Vamos dar uma olhada nos parceiros aqui. História, Mac Galgamon. O que será que a gente vai virar, hein? O que será que a gente vai virar, hein? Será que a gente vai virar um Metal Garurumon? Um Mirage Galgamon? Eu não tenho ideia do que a gente vai virar. Normalmente se transforma... Acho que falta um dia pra ele se transformar. O Chaos Galantimon... Tá morrendo, galera. Tadinho dele. Vambora. Vamos pra... Opa, peraí. Eu tinha que entregar os pedaços do corpo do Bomber Nanimon, galera. Pra quem não tá ligado, o Bomber Nanimon a gente encontra no vulcão. Ele tá faltando braço, perna, um monte de coisa. Vamos retirar aqui uns pedaços aqui. Perna direita, braço direito, corpo, braço esquerdo, perna esquerda. Pronto, vambora. Vambora. Eu ia teleportar pro remetente que tá logo ali. Bom, eu vou lá pro vulcão. Vou entregar as partes do Bomber Nanimon, galera. E vou seguir o caminho que a gente precisa seguir na história, beleza? Vejo vocês no Bomber Nanimon. Tchau. Oxe. Que porra, velho? Terremoto, explosão, fogo, pai. Que porra é essa? Ele... Ah, que que é isso, velho? Que Digimon é esse? É um Digimon de fogo. Torre de fogo. Torre de fogo, parede de fogo. Falta uns ataques de... Uns ataques... Ele é lutador, fogo, ele usa ataques de luz. Maluco, vambora. Agora eu tenho dois megas. Olha o tamanco dele, velho. Que porra é essa, mano? Que que é isso, velho? É o Digimon que ele virou. Ainda bem que eu não tô preocupado com essas coisas, senão eu ia ficar muito triste. As próximas evoluções eu prometo pra vocês que vão ser as evoluções que a gente quer, beleza? Eu vou agora... Eu vou agora entregar as partes do corpo do Bomber Nanimon. Eu tava dando uma olhada nesse lado do mapa aqui. Pra ver se tinha alguma coisa interessante pra gente fazer. A gente não tem não, vambora. Aê, estamos aqui. Bomber Nanimon. Vejo que você conseguiu todas as partes. Muito bem. Você devolveu todas as partes para Bomber Nanimon. Se ele se explodir de novo, eu vou ficar muito puto, cara. O Bomber Nanimon regenerou. É, certo. Agora eu posso dizer o que eu queria dizer. Hã? Desculpa, eu esqueci completamente. Ah, vai te ferrar, maluco. Embora você já tenha feito muito trabalho para mim, vamos apenas deixar o passado pra trás. Aqui está uma lembrancinha como agradecimento. Caramba, ele... Que que é isso, velho? Essas pedras não explorem. Se quiser uma explosão, use a palavra de evolução. Caraca! Então, peraí. Eu ganhei umas pedrinhas para poder virar Bomber Nanimon, não é? Ah lá, mano. Se usada em um novato de evoluir instantaneamente para Bomber Nanimon. Ah, legal, legal. Gostei, galera. Bom, vamos voltar para a cidade rapidão. Lá na cidade a gente vai direto para o caminho da missão da história aqui que estava faltando fazer. Caramba, mano. Que foda, cara. Vamos lá para deserto de servidores. Agora eu estou em dúvida se é terra remota. Acho que não é terra remota, não. É só deserto de servidores mesmo. Porque na terra remota... Deixa eu dar uma olhada aqui. cemitério de servidores, grande planície, salão sagrado. Ahn... É em cemitério de servidores. Aí a gente vai para a torre no final, né? Ou é para cá? Acho que é para cá, galera. Vamos vir para cá. Deixa eu ver o digi e-mail que eu esqueci. Cacete. A torre em servidores fica no sudoeste do cemitério de servidores. Tá. É cemitério de servidores. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. E é para cá. A estrada da torre é bem para lá, galera. Olha lá a torre lá. Às vezes a gente não presta muita atenção no mapa, né? Fica com uma viseira, não enxerga direito as coisas. Mas aquela ali é a torre que a gente tem que ir. Lá na torre vão ter uns oponentes para a gente enfrentar que são bem fortinhos, né? Como eu estou com dois megas aqui, um travesti e um cavaleiro sagrado, né? Talvez a gente consiga enfrentar os inimigos pau a pau aqui na frente. Vambora. Ah, tem material para extrair aqui? Cadê? Ah, ali em cima. Não vou pegar nada, não. Vambora. Aê! É para cá. Nossa, eles agram. Eu tinha esquecido. Eu tinha me esquecido. Não, vamos ter que lutar com pelo menos dois, né? Se a gente quiser fazer tudo rapidão aqui. Nossa senhora! Morreu tudo! Morreu tudo, cara. O Gankumon matou tudo. Eles são nível baixo também, né? Oh, carai. Trigou o combate no finalzinho. Pronto, matou. Acabou. Beleza, vambora daqui. Terminal rodoviário. Ih, uns Bomber Manimons. Deixa eu ver se está certinho. Está certinho. A torre de servidores é bem ali. Tchau, Bomber Manimons. Eles nem brigam com a gente. A gente está nível alto. Para cá tem alguma cor. Para lá sobe, né? Para lá sobe. É para cá. Ainda bem que a gente está forte. Olha. Tudo fugindo. Olha uma banana. Banana é a comida favorita do Galantimon. Vamos embora. Tem algo... Tem algo... Ah, não vou pegar aqui, não. Eu que preguiça de pegar. Psychemon. Graumon laranja. Vou bater nesse Graumon. Vem aqui, Graumon. Vem, filha da puta. Eu estive aqui no early game, galera. Quando eu estava culpando meus Digimonzinhos. E... Eu consegui matar bastante coisa aqui nesse mapa aqui. Só que eu não fiquei aqui, não. Nem é para ficar aqui nesse mapa aqui. Ele é muito nível alto no começo. E ali tem uma missão desses dois Digimonzinhos aqui, que eles dão quests para a gente fazer. Tipo, pegar tal status, dois mil e alguma coisa de tal status. Eu acho que eu já tenho essa quest pronta já. Se eu conversar com esses dois Digimonzinhos aqui, a gente ganha alguma recompensa. Deixa eu ver. Você ainda não atendeu nossos requisitos. Aumente o Digi Amigo para 90. Aumente o PS de 1 para 7 mil. Nossa. Ok. Se a gente conseguir 7 mil de um status e 7 mil do outro Digimon, eles vão dar alguma coisa para a gente. Aê, tamo na torre. O que está acontecendo? O que é que está rolando? Meu Digimonz. Que isso, cara? É, tamo na torre. E aí de EPA da Umbita a iamá sikoto ba o que t § ma no co ó na at a a o a vamos ter que lutar quem chegou a menina chegou ah eles fizeram outro antivírus maluco o talmão e o velho o talmão e o didimão fizeram fizeram um antivírus melhor defende maluco ainda bem que eu tava preparado vamos lá vamos usar dois especialzons na boca dele toma é esse dano que ele tomou foi ferrado maluco vamos usar o remédio no outro aqui pra ele obedecer a ordem maluco tomei um dano vai tomar vai tomar especial de novo pra deixar de ser trouxa titanamon titanamon pelo menos o especial desse de shimon é legal pra caramba não vou conseguir usar especial mas vou matar ele de qualquer jeito nossa senhora o dano defende ae morreu conseguimos caramba cara ele deu muito dano naquele finalzinho ali ele vai se autodestruir maluco vai levar a torre junto o executor o executor maluco como assim ele cumpriu a tarefa que que é isso o meia moão o meia moão o zuwar o de fita o 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 caiu a torre toda o Eu não consegui fugir, mas... Eu estava tão longe... Eu também... Eu também... Eu também... Eu também... Eu também... Estou tranquilo... O que é que você está indo? Eu acho que você está indo embora... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é muito ruim... Eu não posso usar isso... Eu acho que isso... É... É... Dejação... Eu não posso ter que ir embora... Eu não posso ter que ir embora... Não posso ter que ir embora... Eu me desculpa... Tá... Aqui... Eu sou de novo... Eu vou contar com uma coisa que todos... Eu vou falar da história... A missão falhou, cara Missão fail Os caras atualizaram mesmo assim Hummm Taitamon 2 BH SONNA NOGA DETEQUITA UENI SOUSIN 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 SONNA NOGA DETEQUITA UENI SONNA NOGA DETEQUITA UENI SONNA NOGA DETEQUITA UENI SONNA NOGA DETECTIVE PICKI Enfin! Eu... Ok. Eu acho que... Vou dar o meu melhor, maluco Vambora Cidade vai voar? É como sempre sobrou pra nós Como sempre é nosso papel Como sempre é nosso papel Consertar o Digimundo Convide mais Digimons Precisamos de ainda mais moradores para levantar Floatia, o único que pode nos ajudar é você Você pode pegar o programa HC Ok, o Fugamon Precisa que a gente tenha Limão Marinangemon O Tsukaimon, agora a gente tem que ir lá Pro Resort, galera A maioria desses Digimons aqui a gente já recrutou A maioria já foi É o seguinte Vamos recrutar o Fugamon A gente precisa de limão Deixa eu ver aqui De vez em quando o Talmon aparece a brincar comigo Blá, blá, blá Vou relatar a descoberta Até estranho, me parece que um Digimon redondo Com barba e óculos de sol Tá vivendo no subsolo Ah, X-Máquina tem um subsolo também No fim da estrada Bone do Resort Tem um Digimon que usa magia Um Digimon muito veloz foi detectado na X-Máquina quebrada Tomara que você consiga vê-lo Quando a... Nossa, a gente tem que ir pra X-Máquina quebrada, galera Vamos pra X-Máquina quebrada É o melhor que a gente pode fazer Deixa eu primeiro vir aqui no canteiro No negócio de... Nos campos Pra ver se terminou a obra Terminou Caraca, mano Agora a gente pode plantar mais coisa Aê, agora ganhou uma classe Os distritos agrícolas Beleza, deixa eu ver se dá pra plantar mais coisa Olha se não dá pra plantar mais coisa Vou plantar só tomate pintado Só batata jaguar, tomate Pronto, planta uns tomate aqui O nosso Digimon vai morrer O galante, mas não tem problema não Cara, é o seguinte A gente tem que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra construir aqui, galera Já que terminou ali Ó, mercado de ações Eu tô cagando, mano O campo, nível laboratório Aumenta a motivação dos pesquisadores Número de andares Caguei Vamos aumentar o número de campo Pronto O campo agora vai estar nível 4 GG, vambora O que a gente faz aqui? A gente pode ficar indo no... No... O Gremon ali Ele precisa de 5 limões A gente tem 2 Eu não tô afim de pegar um monte de limão, não Ou a gente pega, vai Virantes planícies Terra remota Deixa eu ver Deixa eu ver onde a gente vai parar aqui, galera Oh, shit Tá bom Vamos lutar com eles Ver se eles dão alguma habilidade pra gente Eu não sabia que a gente vinha parar aqui, cara Nossa, a gente dá muito dano, cara Nossos Digimons dão muito dano Mata ele Pronto, derruba no chão Já morreu um Já uso o especialzão aqui Fogo, terremoto, pai Sei lá se é Terremoto, explosão, fogo, pai No nome do especial Bom, derrotamos É o seguinte Não deixou limão Vamos dar uma olhada aqui Ver se tem limão aqui Não tem limão aqui Maldito Cara, é o seguinte Acho que eu volto aqui Quando a gente tiver os limões, né Vamos ver se tem mais algum limão pra cá Eram 6 Duvido que eu vou ter os 6 limões aqui, galera Vamos só sair desse mapa aqui Acho que eu vou Direto pra Ex-Máquina Quebrada, galera Pra gente fazer pelo menos um recrutamento De um ou outro Digimons lá Beleza Beleza, galerinha Dei um alt-tab rapidinho Dei uma travadinha no jogo Mas já voltou É o seguinte, mano Vamos pra Ex-Máquina Quebrada Que é longe E a gente se vê daqui a pouco Beleza? Fui Ah, tô aqui na ilha de controle É desse lado aqui Aqui tem um subsolo de Ex-Máquina Quebrada Vamos ver Caminho da Drenagem Cadê? Que Digimon é esse? Parece que pra cá, pra esse campo aqui Tem alguém Vamos só soltar fogos aqui no Rio de Janeiro Meu Deus do céu, galera Vocês ouvirem fogos Cachorro É, porque Bagulho Ou é futebol Ou é alguma outra merda Oh, Sucamon Que fedor Muito fedor Que cheiro horrível é esse? Ah, é você Você tá soltando um cheiro terrível Até um esgoto não fede tanto É o suficiente pra acabar com o nariz de alguém Não que eu tenha um nariz mesmo assim Enfim, sai daqui Ou você quer ficar com uma fragrância especial? Não tô sentindo cheiro de nada Oh, você não consegue sentir meu aroma exclusivo? Já chega Não aguento mais Eu mesmo vou te expulsar Maluco Porradaria, sim Caraca Tá todo mundo nível 50 O bicho tá no 50 Por que que o bicho tá no nível 50, cara? O bicho tá no 50, galera Caiu merda no cara aqui, mano Droga Tá os dois com o debuff Olha que negócio Que raiva que me dá isso Vamos usar um especialzão nele pra meio que dar uma quebra Pra ver se funciona É, fogo dá bastante dano, né? Será que trevas dá bastante dano no desgraçado? Ele tá tomando dano agora No começo ele não tava tomando dano Mas agora meio que... Agora tá funcionando Boa, vai morrer Cara, sem condições fazer esse bicho aqui no nível... No nível 20 e pouco Porque, tipo assim Beleza, eu derrotei ele aqui com meus 2 megas Se eu não tivesse pelo menos 1 mega, eu não ganhava dele Ah, mas você é um saco Espera, você é um ser humano? Será que os seres humanos não sentem cheiros? Entendi É por isso que você não percebe que está fedendo como um esgoto Pobre criatura Ainda assim, se insiste em ficar aqui, eu vou embora Adeus Ele foi pra cidade, filho da mãe Bom, vamos continuar Vamos continuar Tem mais gente aqui, galera Eles são todos níveis 50, cara? Será? Porque... Fortes pra caramba eles... Esse... Esse sucamão era, hein? Vamos curar o cara aqui O nosso travesti aqui Beleza, vambora Olá! Ah, quem é? Ah, é humano Uau, é isso? É sim Ou talvez não É humano Uau, humano Sou clear agumon Sou a versão negra do toy agumon As pessoas costumam me chamar de toy agumon negro Você pode relaxar, não queremos brigar Mas gostaríamos de te perguntar uma coisa Vou direto ao ponto e te perguntar Quem você acha que é o mais popular? Cara, agora eu estou em dúvida Ahn... O toy agumon Ahn? Eu não entendi direito Poderia repetir? Quem você acha que é o mais legal? Clear agumon? Uhul! Ahn... De jeito nenhum Não posso argumentar contra isso Você não pode estar falando sério Foi embora! Hum, eu não esperava que toy agumon negro ficaria tão chocado Sinto muito Eu não sabia que isso significava tanto pra ele Desculpa pedir isso Mas poderia encontrar o toy agumon negro e trazê-lo de volta? Tô contando com você Caramba, tadinho, cara Ele tá bem ali, ó Ele ficou chateado porque eu falei que o outro era favorito, cara Você encontrou toy agumon negro Ei, fica longe de mim Ahn... Caminhar lentamente Fugiu! Desgraçado Você o perdeu de vista Ahn... Tá, ele vai estar pra cá A gente vai ter que brincar de pega-pega com ele, é isso? Ahn... Vou pegar esse cogumelão aqui Pra poder plantar ele depois Ih, ficou de noite, mano Pera aí Oi! Os caras já tem que comer já, galera Ahn... Vamos lá Você come carne Come um carnão Olha ele dançando Que ridículo, velho Que ridículo esse Digimon Ahn... Tá, vamos lá Vamos dar a banana que ele gosta Galantimon Galantimon já tá morrendo, galera Tadinho dele Ele já tá morrendo Eventualmente ele vai morrer Ele já tá dando o gemido de morte Ahn... Fruta rápida Toma aí Porra, não... Batata Não tá enchendo Pronto Totalmente satisfeito Ahn... Cadê o outro? Vamos falar Vamos ver se o... O Toy Agumon Fica com a gente Você encontrou o Toy Agumon negro Ei, fique longe de mim Tá bom, vou ficar longe Toy Agumon Seu correndo Ahn... Meu Deus Vamos de novo Eu tentei me aproximar devagar Ficar longe E não funcionou Vamos tentar se aproximar rapidamente aqui Ei, fique longe de mim Ahn... Conseguimos chegar ne... Correu pra dentro do esgoto Maluco O que que faz aqui, cara? Como é que pega esse Toy Agumon, cara? Filho da mãe É Toy Agumon ou é Troll Agumon? Porque ele não para de correr, mano Tá, aqui... Nessa primeira vez aqui Eu me aproximei lentamente E ele correu Nessa segunda Deve ser rapidamente Tem que se aproximar, não é? Beleza Fugiu Então tá Não é... Ahn... Tamo cercando ele, galera Tá, aqui foi rapidamente Aqui ele pulou no esgoto Quando eu me aproximei rapidamente E se eu ficar longe dele? Fugiu Ah, entendi Eu tenho que guiar ele de volta Pro amigo dele, provavelmente Vamos ver Vamos tentar aqui Vamos tentar fazer ele dar a volta, né? Ele tem que ir pra direção do amigo Então tá Aqui é se aproximar rapidamente Que aí ele vai pra lá Ahn... Se eu me aproximar Rapidamente Ou ficar longe Ele vai voltar pro mesmo lugar Que ele tava antes Então eu tenho que me aproximar Lentamente Pra ele poder ir pro amigo dele Provavelmente Vamos ver Ou ele vai fugir pro esgoto Saiu correndo Eu perdi ele de vista Ah, ele tá perto do amigo dele aqui Ele tá do outro lado E aí, maluco? Ele não fala nada Ele não fala o que a gente tem que fazer Ahn... Aqui eu não sei o que que é Aqui eu não sei se é Ficar longe Se aproximar rapidamente Vamos se aproximar Lentamente Pulou no esgoto Ah, vai se fuder, mano Esse bicho é muito escroto O bicho fica fugindo Eu não sei a sequência correta Vai pro inferno, bicho E você, careca? É um careca do braço Olha aqui Não acredito em você, idiota Você tem muita coragem falando assim comigo Nanimão como se fosse algo que você pode fazer Maluco O que disse? Você tá caçuando das minhas botas? Não reconhece uns chutes maneiros quando os vê? Ah, eu não aguento mais toda essa energia negativa que você tá exalando Tá me deixando doido Que é acusação bem séria Você tá arrogante como sempre Vou acabar com você Maluco Ah, que que é isso? Todo mundo no esgoto é brigão Por isso que eles moram no esgoto, né? Por isso que eles são a escória da sociedade, né? Quer viver na superfície? Vai ter que se comportar, irmão Você não vai poder brigar com todo mundo na superfície, cara Vamos lá O especialzão vai acabar com esse Nanimon aqui Pelo menos ele não é nível 50 Igual aquele outro que era nível 50 de antes É tomar acusão Pum, morreu Pronto, acabou Ah, desisto, desisto Cara, eu acho que até vi os portões iluminados por um instante Nossa, você é como o exército de uma pessoa só Espere, exército guerreiro? Nanimon? Espere, você é como o verdadeiro Nanimon? Ih, espera aí O que tá acontecendo aqui? Ah, não entendo Nessas horas é melhor sair correndo Ele voltou pra cidade Ok Ahn, o que que tem pra cá? Eu vou ignorar aquele toyagumon ali, babaca Vamos vir pra esse lado aqui E ver o que que mais que tem nesses esgotos aqui Que eu nunca tinha explorado Esses esgotos Ainda bem que eu tenho dois megas comigo, né? Que não apanharia que nem uma Uma prostituta Pera, tem alguém fraco morrendo? Eu ouvi barulho de morte Ahn, eita porra Maluco Peraí, peraí Que que tá acontecendo aqui? Aquele é o rei Sukamon Ele é o rei das sucatas Maluco, mas quem é você? Essa é a minha pilha de cocô sagrada Esse é o reino do rei Onde apenas aqueles que pagam impostos podem entrar Não vou ouvir mais explicações Vai em frente e sai daqui Ok Tá bom, tchau Tipo, me expulsou Cara, ele me expulsou Galera Ele falou Vai embora Meu Deus do céu Tá bom A gente tem que tentar resolver o negócio do toy Do toy agumon aqui, né? Acho que a gente tem que ficar fazendo ele pular nos esgotos toda hora, né? Vamos lá Se aproximar rapidamente Pulou no esgoto Beleza Quando ele corre pra dentro do esgoto Ele aparece aqui desse lado aqui Vai ser Vai ser essa Essa vez aqui Agora a gente vai conseguir Agora a gente vai conseguir, galera Não é possível Ali foi rapidamente, né? Rapidamente de novo Filha da puta Correu pra lá Meu Deus do céu Será que se eu for rapidamente de novo Ele corre pra cá? Eu não quero que ele volte pra lá, não Lentamente Perdemos ele de vista Ah, ele foi lá pro outro lado Sai, sucamão Chato Ah, lentamente de novo Pulou no esgoto Filha da puta Voltou pra lá, mano Tá, a gente tá conseguindo um padrão aqui, galera A gente tá conseguindo um padrão aqui Desse maldito aqui Ah Lentamente Lentamente ele pulou no esgoto Lentamente ele pulou no esgoto, né? A gente não quer que ele volte pra cá A gente quer que ele vá Pra perto do amiguinho dele Se aqui é lentamente Vamos ficar só olhando ele aqui Ver pra onde ele vai Pulou Saiu correndo Ele voltou pra lá, mano Filha da puta Tá, ali não é sair correndo Ali é outra coisa Vamos lá Lentamente Vocês vão ficar me vendo Fazer isso aqui Vocês vão ficar me vendo Tentar recrutar esse bicho aqui Vocês vão ficar me vendo Não é ficar olhando Não é lentamente É rapidamente Beleza Fugiu E ele veio pra cá Vindo ele pra cá Eu não posso fazer ele voltar pra cá Então eu acho que eu vou ficar olhando pra ele Ele foi pra outra direção Maravilha Beleza Ele fugiu pra cá Putz Ele fugiu pro mesmo lugar aqui Que safado Ei, fique longe de mim E se eu ficar longe? Meu Deus Perdi ele de vista de novo Mano É o seguinte Vai tomar no seu cu, Agumon Eu volto quando eu tiver pego Esse bicho aqui, mano Que bicho chato da porra Caramba, cara Eu fiquei Eu não vou mais ficar aqui não, galera Eu fiquei um tempão Correndo atrás desse fodido aqui E nada da gente Nada de eu conseguir pegar O nojento, cara Na moral Eu vou Eu vou ir pra outro lugar Eu vou embora daqui Provavelmente deve ter outro Digimon pra gente recrutar aqui A prosperidade da cidade Ela ainda não subiu tanto, não Deixa eu só olhar aqui Deixa eu só olhar aqui Ahn Ilha Pedregulho Eu acho que tem algum Digimon pra gente recrutar nessa ilha Pedregulho É... Faz sentido Porque eu não peguei nada nessa ilha Pedregulho aqui Oh, Agumonzinho Eu parei de perseguir o Agumon E veio esse Agumonzinho me perseguir, cara Ó como que o jogo é, cara Ainda bem que eu peguei o talento de bloquear 100% Pra não perder vida com essas lutas inúteis, né Beleza, acabou, mano Bicho chato, cara Não vai dar nenhuma skillzinha pra gente de... De ataque Não deu nada Vamos sair daqui, mano Ah, quase que trigou o combate Pera aí, vamos dar comida pra vocês Ahn Pega a carne aí Eu acho que eu já dei comida pra eles algumas horas atrás Tô dando de novo, cara Os caras não param de comer, galera Toma batata Ó, ficou felizão ele Toma maçã alegre Ele tá morrendo O nosso... Que é os Galantimon Totalmente satisfeito Beleza, é o seguinte Meu Deus, tá todo... Olha isso, cara Eles todos trigaram na gente Que isso, cara Vamos defender com ele Vamos dar um dano bonito em área Vamos acertar alguém Quando tem mais de um inimigo igual junto Eles costumam se buffar desse jeito Com esse especial nojento aí Meu Deus, cara Vamos curar esse cara aqui Vamos usar o plugin de ataque nele Boa, derrotou Caralho, derrubou um, mano Se defende Plugin de ataque Boa, derrubou os dois Ganhamos mais plugin Ah lá, mano A gente tá morrendo Os gemidos do nosso Digimon é de morte Ah, tem um cara pra gente recrutar aqui Aparentemente Quanto tá a prosperidade? 76 Eu acho que recrutando ele A gente consegue Uma prosperidade 80 Mais ou menos E prossegue com a história Eu vou lutar aqui, filha da puta Vem aqui, mano Do lado do NPC, cara Que... Quem é que programa isso? 2, 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 Beleza Especialzão no Robocop Vai tomar, Robocop Ok, GG Ei, com licença Você me enfrente Maluco Parece que eu Parece que eu surpreendi, né Pedidos extremamente rápidos É o que eu faço Não se preocupe com o meu pedido Só ouça as regras da batalha Se conseguir me derrotar em 60 segundos Vou virar seu companheiro rapidamente E aí, o que acha? Vambora, vambora Decisão rápida Resposta imediata Você sabe o que faz Vamos começar Vamos buffar todo mundo Com dano Eu não vou nem defender Eu não vou nem defender Aqui Eu não vou nem me defender Eu não vou nem me defender Será que 60 segundos dá, galera? Especialzão Será que tá contando Segundos enquanto a gente Tá castando especial No nosso inimigo? Vai, jogo Ele usou na gente também Ele também tem o dele Maluco, derrubou o meu Derrubou o meu Digimon Ele tem o poder de derrotar um Mega Cara, maluco Pronto, derrotamos ele Será que foi em 60 segundos? Tá, tem tanta velocidade Meus movimentos pareciam câmera lenta pra você Opa, perdedores não podem ficar falando sem parar Como prometido, eu vou me juntar a vocês Vou para a cidade rapidamente Ninguém consegue impedir essa velocidade Maluco Conseguimos, cara Caralho Ele deu um hit kill na gente Bom, é o seguinte Vamos pra cidade também Se a prosperidade chegar a 80 A gente consegue avançar com a história, né? Vamos lá Você voltou, Takuto Boas notícias Sukamon voltou pra Flotia Eu disse que ele deveria ir pra Distrito Agrícola Mas não tenho certeza se estou certo quanto a isso Maquigalgamon voltou Ele foi pro Dojo Nanimon voltou Ele correu com entusiasmo pro Distrito de Entretenimento A prosperidade tá em 78 Maluco, 78, cara? Tá, vamos dormir Eu acho que tem mais uns Digimons pra gente resgatar Os caras não estão com sono, mas vocês estão de palhaçada, cara Vocês estão de sacanagem comigo, porra Tá na hora de dormir, cara Vamos vir na loja de item, então Beleza, não quer dormir? Então vamos fazer o seguinte Tem mais uns Digimons que a gente tem que recrutar aqui Que são fortes Vocês não querem dormir? Vocês vão ter que recrutar esses caras Vamos atrás desses caras Eu vou começar a usar item de defesa, galera Plugin de defesa Plugin de ataque Reforço de defesa Pronto, reforço de ataque GG É o seguinte Os Digimons não querem dormir Então vamos aqui no remetente Já são 11 da noite Será que eles querem dormir agora? Peraí Filhos da puta Vocês dormem até que horas? Pera, vocês dormem até que horas, velho? Esse aqui vai até 3 da manhã Esse aqui vai até 3 da manhã Que se foda Vambora, então Vambora, então Vulcão lógico, então, galera No vulcão lógico tem um Leomon pra gente enfrentar Eu acho que a gente consegue derrotar ele, hein? Posso estar terrivelmente enganado Mas eu acho que a gente consegue derrotar esse Leomon É um Leomon que eu não consegui derrotar no começo Por motivos óbvios Ele era extremamente poderoso E eu não tinha nenhum Mega no começo Mas eu acho que tá liberado pra enfrentar Quer dizer, eu acho que agora a gente consegue Porque antes tava liberado E ele era muito forte, né? Mas vambora São 11 da noite Talvez a gente consiga Passar por aqui sem problemas Eu tenho que recuperar os status deles Óbvio E eu tenho que fazer isso aqui Antes que eles morram Pelo menos um deles Cadê? Tá bem aqui, ó Ele tá bem aqui nesse lado aqui Eu vou ter que passar pelo meio ali Ai, ai, ai Ai, e tem aquele Sucamon gigante ali, né? Do lado dele, mano Do lado do Digimon que eu preciso derrotar Ah, inferno Vamos andar sem perder tempo Não vamos lutar com nenhum bicho Sai, chamamon Sai, bicho chato Os Meramon nível 11 Tudo... Tudo... Tudo virgem Não pode fazer amor Porque o pinto dele é de fogo Vambora Beleza Esse Sucamon vai fazer o quê? Oi Esse Platinum Sucamon Tá, vamos... Vamos encher aqui uns negócios Do outro aqui Do Digimon Travesti Ah, que isso Tá bom Vambora E aí, Leomon Com uma katana Ei, você Sim, você Você tem uma aparência boa A aparência de alguém experiente O nome é Bancho Leomon Lutar contra adversários fortes É meu estilo de vida O que acha? Quer trocar uns golpes Sem falar nada? Maluco Que isso? Trocação de soco Sem perder a amizade? É isso mesmo? Uns minutinhos de trocação de soco Sem perder a amizade, galera? Reforço de defesa Todo mundo Vamos lá Reforço de defesa Reforço de ataque GG E cura todo mundo Cura de novo Mano, esse Leomon é forte Para um caralho Olha isso O outro aqui Tá com debuff Meu Deus Tá os dois com debuff Cara Ele só vai usar isso aqui, cara Eu não consigo usar a habilidade de ataque Qualquer filha da mãe me deu um dano Vai tomar agora, cuzão Tá no chão ali Tá no chão Vou chutar a tua cabeça Vou pisar na tua cabeça No meio, fio Toma Caiu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morre Cara, não morreu Ainda não morreu Vamos curar todo mundo Se eu não tivesse usado Os negócios aqui de defesa Galera Reforço de defesa E reforço de ataque Eu teria morrido pra ele já Vamos lá Terremoto de explosão Fogo, pai Morreu Conseguimos, caralho Ah, que refrescante Você é tão forte quanto eu pensava Que luta animada Interagindo com nossos punhos Agora somos verdadeiros amigos Como agradecimento pela luta Vou para a cidade até mais, colega Tchau, Malu E eu recebi o DigiMail Volte à cidade Beleza Vamos derrotar esse bicho aqui Pra não perder a viagem Galera Vão tomar Vai tomar, maluco Tomara que ele dê uma habilidadezinha Pra gente usar Esse bicho aí Não deu nada pra gente, mano Vai te ferrar Bom, eu vou embora pra cidade, galera A gente tá perdendo tempo aqui já O Digimon já deve ter passado A prosperidade da cidade Vambora Bom, eu vou embora aplicar Opigão A gente está parfum 트 Trata Tui Ahn... Mameu decide... Vai ter que ser eu, cara! Talmon colocou o portal, vambora! Tá bom! Então, é tudo com a gente, né, galera? É tudo com a gente! Galera, o seguinte... O que esse Leomon veio fazer? Ele foi pra loja de itens... Ahn... A prosperidade tá em 80 e a gente upou de nível! Bom, eu vou encerrar por aqui, galera! Acho que chega, né? Chega de Digimonzinho por hoje, né? É... Eu tô adorando jogar esse jogo, galera! E tá sendo muito bom trazer essa série pro canal! Eu vou encerrar por aqui! Obrigado por terem assistido! E o nosso... Nossos Digimonzinhos vão dormir depois! E eu vou grindar! Provavelmente alguém vai morrer, galera! Ahn... Sinto muito, galera! Tchau!